O meu projeto, no fundo, é design Rita Gold, que vem de Goldrash, o meu nome, e para simplificar ficou Gold, ouro, não é? E pronto, eu já sou designer gráfica já há vários anos, não é? Há quase 20 anos. E, no fundo, este projeto, todo o meu trabalho é inspirado na natureza, mesmo quando vivia na cidade era inspirado na natureza. Inspiro-me para fazer livros, ilustrações, logotipos, todos os suportes gráficos que existem no mercado. Recentemente, o meu trabalho tem sido um livro da minha autoria, que é o Espíritos da Natureza, que foi ilustrado, escrito, editado e acompanhamento gráfico, tudo feito por mim. E o meu público-alvo são crianças a partir dos 6 anos, até idosos, até aos 60. Atinge todas as pessoas, o que muda aqui, no fundo, é a linguagem, não é? Esse é o meu público-alvo. Vamos imaginar que há várias capas de livros numa livraria, não é? Nós olhamos para aquela que tem vida, não é? Para aquela que está um bocadinho mais mortiça, não é? Pronto. Ao menos eu, os meus olhos, porque cada pessoa tem um olho diferente e capta aquilo que tem a ver consigo, não é? Então, eu, para cativar os meus futuros clientes, os meus futuros clientes têm que gostar coisas com vida, com cor, com movimento, não é? Com natureza. Esses são os meus futuros clientes, que têm a ver comigo. Não vejo realmente limitações nenhumas, pelo contrário, acho que então este projeto que estão a fazer vai dar asas ao meu trabalho, não é? E vai difundir e vai chegar a todas as pessoas, porque lá está, tudo o que tem vida acaba por ter movimento e flui naturalmente, não é? E isso tem a ver com o meu trabalho. Por isso eu não vejo limitação nenhuma, pelo contrário. A Lentejo Criativa.